Para mim, conhecer Daniel é um lembrete de que a criatividade e a alegria podem transformar até mesmo as coisas mais simples em algo extraordinário. Suas bicicletas e triciclos são muito mais do que apenas veículos. Eles são uma expressão de sua alma alegre e de seu desejo de compartilhar felicidade com o mundo. Então, se você está procurando um pouco de inspiração ou apenas quer ver algo que vai lhe fazer sorrir, procure por Daniel e suas criações. Tenho certeza de que você sairá com uma nova perspectiva sobre o que é possível quando colocamos nossa imaginação para trabalhar. Um grande abraço e muitas pedaladas felizes para todos. A gente vai longe, eu já fui mais de 700 compras atrás de bicicleta já. A pessoa acha que a gente é doido, mas a gente gosta, é apaixonado, né, Santana? Olá, pessoal! Beleza, pessoal? Hoje eu vou mostrar um pouco das minhas bicicletas, né? Vou começar... Sempre eu gravo por aqui primeiro, né? Essa é a maior parte do vídeo que eu faço aqui, eu faço aqui no quintal, mas hoje eu vou mostrar um pouco das minhas bikes para vocês. E eu vou começar lá... Eu já estou pondo você atrasar na garagem dos carros, você vê que não está cabendo aqui, né? Eu coloco em um lugar, coloco em outro, então... Vários lugares aqui na minha casa tem bicicletas, para arrumar um quintal inteiro aí, ó. Moro numa chácara, é bem grande a minha casa aqui. Então, aqui já ficou lotado, né? E já estou colocando... Já está expulsando para fora, né? As melhorzinhas eu deixo aqui no barracão aqui, na onde que eu estou. E as outras demais tem muita bicicleta boa de lá também, tá, pessoal? Então, eu vou começar primeiro mostrando as de lá primeiro. Certinho? Fica até o final do vídeo, vocês vão ver que vale a pena. Só coisa boa. Lembrando, pessoal, inscreva no canal, deixa aquele like, compartilha esse vídeo. Não se esqueça, ative o sininho para que você possa receber as notificações toda vez que eu posto um vídeo novo. Certinho? Está um pouco frio aqui, não sei se na região de vocês está frio, né? Mas de manhã é bastante frio aqui. Daqui um pouquinho a gente já tira essa brosa fora aqui e... E começa a trabalhar mesmo. Hoje, domingão. Domingão não, sábado, né? Fazendo esse vídeo para vocês aí, ó. Combinado? Bora comigo para o vídeo. Aí, pessoal, estou colocando bicicleta agora já até nas garagens aqui, já está vendo? Olha os carros aqui, está vendo? Ó. Eu estou colocando bicicleta aqui também, ó. Lá no outro barracão não está cabendo mais, né? Está vendo? Bastante bicicleta aqui também. Vou começar mostrando aqui pertinho para vocês verem aqui os detalhes. Aqui tem uma barrinha forte, aro 20, que eu fiz. Tem uma 79, tem uma monarca sueca ali, uma Werberg. Barra forte, calói barra forte. Tem ceci, duas ceci, uma ceci série ouro. Tem um epanemim, aro 24. Aqui tem uma poti. Tem duas philips. Tem uma 77, toda originalzinha ali. Tem uma alvorca feminina. Tem monarca 79. Lá na frente tem outra 86. Lá na frente tem uma 79, 78, uma 79 no fundo lá. E uma monareta que eu fiz também, está vendo? Tem bastante bicicletas aqui também. Não está cabendo lá no outro barracão. Sempre eu faço vídeo lá no outro, né? Tem uma tigrãozinha também aqui, ó. Faltando colocar o guidão nela, mas está aí, ó. Perfeitinho. Vou mostrar do outro lado ali também. De lá naquela porta também, eu ponho algumas também, quer ver? Aí, está vendo? Eu coloco algumas também aqui. Tem bastante bagageira aqui. Nossa, está pequenininha aqui, ó. Aro 14. Tem bastante aqui também, pessoal. Olha para vocês verem aí, para cima. Tem uns quatro ali, antigos, de Gore. Tem Monarca, Barraforte. Tem várias. Tem Gore, tem Philips. Barraforte, Ipanema, Ceci. Peju. Tem Brasiliana. Tem Monarca 86. Tem seta Galo. Monareta. Essa aqui é uma Monarca 61. Tem bastante também, ó. Tem uma que está desmontada, que é uma 76. Aqui tem uma 73 aqui, ó. Monarca, é... Barraforte. Monarca aqui. Tem uma Monarca 84 aqui. Tem uma outra Barraforte. Barraforte. Tem bastante, pessoal. Está vendo? Tem uma Super-C aqui, desmontada. Tem bastante roda, umas coisas. Está vendo, ó. Roda, pneu. Bastante pneu pendurado ali no chão também. Essa caixa está cheia de peças. Tem umas bicicletas mirim também aqui, ó. Vou mostrar mais um pouco lá do outro lado também. Aqui, pessoal. Tem umas que eu coloco aqui também. Está vendo, ó. Tem um carro meio fosco. Está parado já faz uns três anos. Olha, tem uma CCzinha aqui, ó. Dos anos 70. Está vendo? Toda originalzinha. Tem bastante bicicleta aqui, pessoal. Ali no fundo tem uma empunhada, tá? Uma empunhada ali no fundo ali. Tem umas duplas também que eu estou fazendo aqui. Monarca. Tem Peijô. Ali no fundo tem umas pequenininhas mirim. Tem umas mirim também aqui. Bastante mirim. Vou mostrar do outro lado de lá também. Tem bastante ali também. Olha, pessoal. Estou com uma cargueira aqui para restaurar. Está vendo? Tem Monarca, Barra Circular. Tem várias aí. Tem Monarca 10. Tem uma Ipanema ali também. Tem uma outra mais moderna aqui, tá vendo? Mas tem umas bicicletas aí, ó. Aqui, todo lugar que no quintal, se olhar, tem bicicleta, tá, pessoal? O quintal aqui é super grande, muito grande. Vou mostrar aqui. Tem mais uns quadros para fazer ali. Aqui a casa ali no fundo está cheia de quadro. Ali no fundo tem bastante projeto para fazer também, tá? E ali não acho que o barracão grande não. Acho que eu coloco as minhas bikes no fundo ali, tá vendo? A cobertura mais alta ali. Aí, pessoal. Estou entrando aqui. Aqui é o lugar que eu mais coloco as bicicletas, tá vendo? Aqui eu faço os vídeos, né? A maior parte das bicicletas também fica aqui mesmo. E de cara tem um rolifilte aqui, ó. Bem na entrada aqui. Tá vendo? A maior parte dessa fica aqui. Onde eu faço mais vídeos aqui, né? Sempre eu mostro mais é aqui. E lá no barraco onde eu trabalho também. Tem bastante. Lá eu não mostrei ainda não. Aqui é o escritóriozinho onde que eu faço as edições de vídeo. Que eu ponho minhas... Tá muito bagunçado, vocês não reparam, não. Aqui é o lugar que eu fico muito aqui também, ó. Minhas bicicletas preferidas ficam aqui. Esse aqui é zerado. Essa bicicleta aqui é o Monarch 10. Zera. Monarch 10 aqui quase está de zero também aqui, ó. A primeira que eu comecei, né? Tem uma crossinha aqui, ó. Uma freestyle. Olha que coisa chique aí, ó. Tem bastante peças aqui, viu, pessoal? Ó, você tá vendo? Peças. Cheio de peças aí, ó. Essas bicicletas aqui é o que mais tem, tá? A gente usa... Essas peças tem muito projeto, tá? A gente usa bastante peças. Eu compro sempre de muito. De muito pra baratear um pouco nos fretes também. Que as bicicletas que eu faço. Nossa, pra restaurar ali. As maiores pardas prontas ficam aqui, tá? É o lugar que eu ponho as bikes minhas mesmo. Então, as ali pra montar, que tá tudo prontinho já. Essa aqui eu já vendi pro nosso amigo Hélio Brás. Já me comprou três bicicletas, com essa aqui já inteira quatro. Essas aí tá tudo pra vender, viu, pessoal? Essas peças aí, a real. No total tem mais de quatrocentas bicicletas. Não fica tudo aqui, né? Lá no barracão que eu trabalho tem bastante também. Olha que coisa aí, olha. Tudo chique mesmo, ó. Ali no quintal de lá, pessoal. Eu morro na chácara. A pessoa sabe que eu morro na chácara, né? No quintal de lá tem muitas bicicletas lá. Na horta de lá também. Que é pra fazer, sabe? Muitas bicicletas. Porque sempre eu mostro aqui, né? Já comecei mostrando pelo outro lado de lá primeiro. Aquelas outras bicicletas que tá mais encostada. Tá aí, ó. Sempre aparecem mais essas aí, né? Aí. Mostrando pro pessoal ver aqui. Sempre eu faço vídeo com o pessoal. Mas se eu não mostro as outras lá... Tá vendo? Muita coisa boa aí, ó. Pra quem gosta, né? Tem até uma mobilete aqui, ó. Documentadinha certinho. O pessoal funciona tudo certinho. Documentação em dia. Só que não tem tempo de andar, né? Fica parado aí. Os berlimetas pra acabar de montar aqui. Ponto. Prontinha. Pintadinha. Tem as que estão prontas. Monarco de Barra Circular é a minha paixão, né? As Monarco de Barra Circular e as Monaredas, né? Tem outras marcas? Tem, pessoal. Mas eu gosto mais das linhas Monarco, tá? A gente tem Virruge. Tem Philips. Tá vendo? Tem outras bicicletas antigas. Mas eu gosto mais dessas linhas de bicicleta aqui, tá? Dos anos 70 pra frente aí. Tá vendo? Essas aqui que eu gosto. Tem muitas, muitas, muitas. Várias cores. Vários modelos. Vários anos, né? Tem as Monaritas que eu faço. A pessoa sabe que eu tenho as originais. Eu faço uns brinquedos também, né? Aro 29. Aro 26. Faço aro 24 também, tá? Tigrão, né? Esse Tigrão aqui é uma réplica que eu fiz. Essa aqui é uma original. Você vê? Não tem diferença nenhuma. A gente faz aqui idêntica, tá vendo? Essa aqui é eu que fiz também, né? Muita bicicleta, né? Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, compartilha com seus amigos aí, né? O pessoal sabe que eu vendo umas bicicletas também, né? Faço algumas também. Eu faço aqui, tá vendo? Essa ali é aro 20. Tá vendo? Essas vermelhinhas aí, ó. Essa aqui é aro 26, ó. Olha o tamanho das bichonas aí, ó. Há uma aro 20 do lado, pichitinha aqui. Há uma aro 26. Que tamanhão que ela fica, ó. Tá aí, ó. Se alguém interessar, vou deixar o telefone no rodapé, né? Quem quiser entrar em contato aí, eu mando pra qualquer lugar do Brasil. Olha que espeta bonita. Isso aqui eu que fiz também, ó. Isso aqui, esse pessoal sabe que a Monarca só fez mil unidades dessa aqui, ó. Eu resolvi fazer uma pra mim, tá vendo? Ficou perfeito, ó. Olha o que show essa bike aqui. É uma 66 Rei Pelé. Que tá uma 67 Galáxia. Essa aqui tá vendida pro nosso amigo Hélio, né? Hélio Brás. Como já falei, já me comprou três. Esse aqui tá com inteira na quatro. Ou tem umas pessoas que compram bastante, tá? Uns acham caro, outros acham no preço justo e compram. Tem um amigo meu lá, um Jesus lá do Quirinópolis, lá de Goiás. Já me comprou seis. É assim, a vez a pessoa compra um, outros compram duas, outros compram, né? Sabe que esse aqui é um produto de coleção, não acha em qualquer lugar, né? Então tá aí. Certei, pessoal? Se gostou, clica aí no inscrever-se, inscreva-se no canal. Dá uma força pra gente aí, eu vou ficar muito feliz. Até o próximo vídeo, pessoal. Até o próximo vídeo, pessoal.